E eu preciso compartilhar essa informação com você aí de casa. Na próxima terça-feira, anota na sua agenda, 4 de abril, acontece o 34º lanche beneficente de Páscoa do Lions Club Blumenau Sul. O evento acontece a partir das 3 horas da tarde no Tabajara Tênis Clube. O valor do ingresso é de 50 reais e a quantia arrecadada vai ser destinada para ajudar a ABAM, a Associação Blumenauense de Amparo aos Menores. Que presta um serviço muito importante na cidade. Então aproveite para saborear um café delicioso e distribuir solidariedade. Os ingressos estão à venda na Capodarte do Shopping Neumarket. Não perde essa oportunidade, vai lá, ajuda e aproveita, tá bom? E gente, ontem eu anunciei aqui para vocês, eu estou até triste, viu? Para vocês aí de casa, que a banda nenhum de nós está aqui com a gente. Mas, né, a gente contou com o imprevisto, não contou, né? Houve um problema e eles tiveram um atraso para chegar em Blumenau. Só vão estar aqui na cidade depois das 3 da tarde. Então, para não deixar a gente aqui na mão, eles mandaram um recadinho para a gente. Confere aí em casa. Oi, pessoal do Vermais, tudo bem? Aqui é o Teddy Correia da banda Nenhum de Nós. Muito feliz de estar aqui com vocês, de volta ao Vermais. E também aqui para comemorar, feliz com essa nossa passagem por Blumenau. Uma noite já tinha lotado lá no Vila Germânia, no Weizenban, em Biergarten. E acabou que lotou a segunda noite. A gente está vindo fazer dois shows aqui em Blumenau, de casa cheia. Muito feliz com isso tudo. Agradecer a galera aqui de Blumenau. E um beijão para vocês aí do Vermais. Valeu, Teddy. Bom show, então, né? Mas, enfim, a gente não vai ficar chateado, não. Porque toda sexta-feira aqui no Vermais, você já sabe, tem música de qualidade para animar o nosso fim de semana. E, mais uma vez, a banda Máfia S.A. veio aqui tocar para a gente. E eles vão abrir o show nacional dessa banda aí, Nenhum de Nós. Sejam bem-vindos, meninos. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Bom ter vocês aqui de novo, viu? Para animar o nosso programa. Da mesma forma, da mesma forma. A gente é um prazer. E vão aí abrir o show da banda Nenhum de Nós, hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Fomos convidados para fazer as duas datas. Show de bola. Vai ser, assim, um momento bastante bacana para a nossa carreira. E casa vai estar lotada, viu, nos dois dias. Exatamente. A gente já teve essa informação. É, legal. Bom, eu sei que vocês têm um trabalho muito legal, fazem covers, mas tem também música autoral, que eu quero começar hoje com a musiquinha de vocês. Pode ser? Vamos lá, então. Vamos lá, curtir um somzinho da banda Máfia S.A. Que nunca teve um beijo algum Sonhando alto como eu Verdades, 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 são mentiras pra dizer Verdades, verdades, na praia, no deserto, eu e você Verdades, 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 são mentiras pra dizer Verdades, verdades, na praia, no deserto, eu e você Maravilha. Show! Ô, musiquinha gostosa, hein? Obrigado. Como você está rodando as rádios aí? Que bom! Muito sucesso, então, que é uma deslancha carreira aí também de vocês. E sexta-feira a gente gosta mesmo aqui, é de reunir todo mundo aqui, ouvir um sonzinho. Então eu vou pedir mais música pra vocês, né? O que vocês mais gostam de tocar, além das músicas autorais, que o pessoal pede bastante? Deixa eu aproveitar pra fazer uma homenagem, então. Que, inclusive, é uma das surpresas do show de hoje à noite. Como a gente sabe, o cara que era considerado o pai do rock and roll, Mr. Chuck Berry, ele nos deixou aos 90 anos. Então a gente preparou uma versão acústica de Chuck Berry. Simbora, Mr. Regis! Que lindo! O que vocês mais gostam de tocar? Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, be good! Ele used to carry his guitar and got his sack. I'm tevin' me the threes by the railroad track. So, DJ, me as wood, simpsons, and the same. So, try me with the rhythm that the driver is made. People pass by, they wouldn't stop and say. On my bus, that fleet of copper fly could play. Go, go! Go, Johnny, 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 be good! Well, man! Muito show, muito show! Gente, nosso tempo tá acabando. Um ótimo fim de semana pra você que tá aí em casa. E a gente continua aqui com a banda Mafia S.A. Até segunda. Um beijo! Bora, galera! Hey, everybody, let's have some fun. You wanna live at once, and when you're there, you're just so that the good times roll. Yeah, that the good times roll, yeah. I don't care if you know that the good times roll. Well, don't sit there trombin', talk in the trash. You wanna have a ball, you gotta get out and spend some cash, so that the good times roll. Yeah, that the good times roll, yeah. I don't care if you know that the good times roll, yeah. Yeah!